Teste de gravidez! Gente, pra quem não sabe, eu já fiz um teste de gravidez Um deu positivo e o outro deu negativo Então esse aqui vai confirmar, né? Tá lacradinho, gente, vamos mostrar pra vocês A gente tá passando mal juntas Eu fui até pro hospital hoje É, ela tá com mais suspeito do que eu até, né? Será que tá grávida de mim? A gente vai fazer o xixi no potinho nesse daqui E vou colocar pra vocês verem Esse aqui não tem como fazer porque tem que fazer direto, ó E aí não tem como colocar num recipiente Vamos ver como é que é por dentro Meu bem, assim Ó, meu, vem todo lacradinho, gente Vem até cabelo Vou mostrar pra vocês agora, vou mijar aqui Bora, vou colocar Gente, coloquei o meu aqui agora pra ver o efeito E o dela já tá dando efeito ali também O resultado já saiu, eu tô muito mal, mano Eu não acredito nisso Mas eu estou feliz, não é? Não sei como você fica feliz, mano Gente, eu posto o resultado do nosso teste lá no Insta A gente corre lá pra ver Tchau